Perto do céu, 2 de janeiro, vigiem e orem. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sábios a bem das vossas orações. 1 Pedro 4, 7 Nosso Redentor compreendia perfeitamente as necessidades dos homens. Ele, que consentiu em tomar sobre si a natureza do homem, bem conhecia a fraqueza humana. Cristo viveu com o exemplo nosso. Foi tentado em todos os pontos como o somos nós, para que socorresse a todos os tentados. Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e, possuindo a fraqueza humana, precisou buscar forças do Pai. Muitas vezes era encontrado em fervorosa oração no bosque, à margem do lago e nas montanhas. Ordenou-nos que vigiássemos e orássemos. É a negligência da vigilância e do exame profundo do coração que leva à presunção e ao orgulho espiritual. O incessante vigiar é de grande auxílio à oração. Aquele cuja mente gosta de se demorar em Deus, possui defesa forte. Será ligeiro em perceber os perigos que ameaçam sua vida espiritual. E uma intuição de perigo o levará a invocar o auxílio e a proteção de Deus. Tempos há em que a vida cristã parece cercada de perigos, e difícil se afigura o cumprimento do dever. As nuvens, porém, que se formam em nosso caminho e os perigos que nos cercam, jamais desaparecerão diante de um espírito hesitante, incrédulo e que negligencia a oração. Em momentos assim, diz o incrédulo, Nunca poderemos transpor esses obstáculos. Esperemos até que sejam removidos e vejamos claramente o caminho. A fé, no entanto, insiste corajosamente em um avanço, esperando tudo e em tudo crendo. Por todos os que possuem o temor do Senhor, bem pode ser feita diariamente a oração, para que Ele lhes preserve o coração de maus desejos e lhes fortaleça a vida para que resista à tentação. A palavra de Deus nos exorta, dizendo que devemos ser achados com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. Efésios 6, 18 E outra vez, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. 1 Pedro 4, 7 Eis aí a salvaguarda do cristão, sua proteção em meio aos perigos que circundam seu caminho. 1 Pedro 4, 7